Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mexer na mini lancha, galera. As gambiarras que a gente fez não deu certo. Tipo, a gente precisa comprar as peças certas pra fazer essa gambiarra na mini lancha, porque do jeito que tá, não dá. Eu tô indo ali no Paulo, no Simpson, né? Ele que mexe sempre na mini lancha. Ele que conseguiu adaptar o motor antigo e ficou muito top e nunca deu problema. Rodamos mais de dois anos com a lanchinha sem dar problema. Tá fazendo aí, ô Bob? Tá aberto, viado. Quê? Caminho tá aberto, viado. Não mexe, pô. Nossa ideia, começou. Ó o caminhãozão do Paulo aí, galera, ó. 112RH, GGM, 25AM ali, ó. Esse canel. Não mexe, caralho. Pelo céu. O que tá fazendo? Ele vai brigar sem entrar aqui, não? O quê? Não entra, mano. O caminhão não é teu, porra. Mano, dá até pra dormir, viado, ó. Deixa eu filmar isso, esse aí. Nossa, mano, o caminhãozão do Paulo tá aberto. Quer entrar? Deixa eu ver aí, pô. Como é que é dentro? Deixa eu ver aí, que moça, mano. Ele não vai ficar brabo. Porra, ele deu uma reformada nervosa aqui, né, mano? Porra, olha isso. Outro banco de couro. Tem sido jacaré, viado. Caralho, ele dormiu de conchinha aqui. De conchinha, abraçadinho, né? Ele e o Diego. Só com o parede. Mano, ele reformou o caminhãozão dele, velho. Mas tomara que ele não fique brabo com nós aí, velho. Tá mexendo. Deixa eu sentar aqui. Esse aqui, por que serve esse aqui? Nossa, do nada. O cara deixa aberto o caminhão dele. Não mexe, cara. Não mexe, não mexe. Não mexe, cara. Sai daí, velho. Que massa, velho. Mas ficou top o caminhão dele, velho. Meu, já mudei até de assunto. O Paulo, pra quem não conhece, ele é das antigas do canal. Ele sempre mexeu na mini lancha, né? Inclusive, foi ele que conseguiu a mini lancha pra mim comprar. Ele tinha a lanchona vermelha deles. E eles acabaram encontrando a mini lancha e me ofereceram ela. E eu comprei, mano. Não mexe, Bob. Não mexe, cara. Não mexe nos bagulho que não é teu. Para. Senta aí, senta aí. Aproveita que tá aberto o caminhão, hein? Com certeza ele tá trabalhando no caminhão, tá? Porque ele não deixa aberto. Não, mas não fica mexendo, mano. Tem um porta-dag aqui. Não mexe, mano. Ele mora aqui do lado, galera. Eu vou ali, vou chamar ele. Ver se ele consegue mexer na mini lancha, né? Eu não sei se ele não tá ocupado. Porque ele tá sempre na correria. Agora que ele tá viajando. Eles estão com dois caminhões, né? Mano, não mexe, velho. Não mexe as coisas do pessoal dele, velho. Ô, Bob. Não, sério, velho. Não mexe, cara. Tem alguém me ligando aqui. Será que não é ele? Tá desligou. Tem um somzão. Não dá pra pôr um som aí, Jonathan? Não mexe, não mexe. O que é buzina? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. O Bob é mexerico, né? O caminhãozão dele tá bonitão, né, mano? Ele reformou. Coisa mais linda do mundo. Mano, tira uma foto minha daqui. Nem entra aí. Posso? Sai daí, ô, porra louca. Mas o caminhãozão dele tá top, hein, galera? Meu. Coisa mais linda do mundo. Olha. Rodão de alumínio. Ou não tem a roda de alumínio? Ah, não. Não tem roda de alumínio esse caminhão aqui. Eita, porra. O que você achou aí? O que, viado? O que você achou aí? Acho que é a chave, viado. Será, velho? Não mexe, viado. Não mexe. Como é que liga essa foda? Não mexe, cara. Você sabe, já dirigiu o caminhão? Viado, não mexe. Foda-se, não dá-lhe. Não mexe, cara. Deixa eu ver a chave. Tá escondido num buraco. Meu Deus do céu. Acho que é, não é? GM. É, caminhãozão, chave do caminhão, cara. Esse aqui não é? Esse aqui, ó. Não mexe, velho. Não mexe, não mexe. Ô, não mexe, Bob. Sério mesmo? Não dá nada, mano. Ai, não mexe. É mimo, viado. Des travou? Como assim, cara? Sai fora, bicho doido. Sai daí, sai daí. Deixa eu sair. Sai daí, deixa eu sair. Vem, vem, vem. Suba. Caralho, suba. Vem que vou te cheque. Foda-se, vai. Suba, cara, mas. Da hora, viado. Nunca dei caminhão. Nunca, mano. Esse já é um viado, hein, mano. Caralho. Vai fazer um crime. Ele vai ficar muito bravo, viado. Nossa senhora. Não dá nada. Eu, eu, vai que eu sumo. Dá ele que eu sumo. Foda-se. Vai. Feche a porta. Que já era. Eita, porra! Caralho! E agora? Eu não sei de mexer o caminhão. Eu também não. Quantos marchas? Calma, calma, calma. Se controla, se controla, viado. Pera. 12 marchas? Quanto marchas? Senta aí, senta. Se controla. Eu tô com medo. Me dá GoPro, me dá GoPro. Caralho. Foda-se. Nicky Ward e Jag. Viado, nós nem... Nossa senhora. Ai, Jesus. Ilumine, senhor. Eu tô fudido, mano. Pera, pera. Se controla. Eu nunca andei de caminhão, velho. Vai, eu tô feliz. Não, eu sou caminhoneiro antigo, galera. O que que acontece? Caminhão, você não pode já ligar e sair. Você tem que fazer ar. Eu acho que aqui é arma ou é aqui? Deixa eu ver. Ar. Qual desses três aqui? É só colocar a cara pra sentir, se tiver sem no ar. Mano, eu acho. Não tem nada a ver. Pode ser que seja aqui também, ó. Ou aqui é gasolina. Deixa eu ver. Volvo 100K. Pode ser que seja aqui. E aqui é turbo. E aqui é o combo. E aqui, mano. Olha o painel. Não sei. Gasolina é onde que é, mano. Onde que é gasolina? E agora? Oi, caralho. Ligou o rádio. Do nada, viado. Como assim? Eita, porra. Eu não mexi em nada. Olha o direto do autoraxe. Bob, vamos descer do caminhão dele. Senão você sabe, né, velho. Deus do livre. Por favor, mano. Nunca te pedi nada. Comecei a trabalhar com você agora de novo, viado. Vai, quebra essa. Velho, a gente vai fazer um crime. Isso aqui é um crime, cara. Não é, mano. Nós é amigos. Mano, sabe que pode fuder com a vida dele, velho. É favela, viado. A polícia pegar nós, velho. Nós não temos carteira, velho. Eu assumo, velho. Eu também não tenho carteira. Sai que eu assumo. Mano, desbobo é uma companhia. Thiago! Desbobo é uma campania, velho. Vai que eu assumo. Tá, mas tem que fazer ar, velho. Esse aqui é a marcha? Não, esse aqui não é a marcha. A marcha é aqui. Onde que faz ar no caminhão, viado? Acho que é aqui, não é? Tô achando que aqui que tá subindo, ó. Tava no 4, ó. Já tá no 6. Ah, dá licença aí. Eu não entendo nada, mano. Mano, é igual de Geomotus aqui, viado. Será? Um bug. Galera, eu acho que eu vou fazer a pior cagada da minha vida. Eu sempre tive um sonho, que era ser caminhoneiro. Eu andava 14 quilômetros. Nem vem o assunto, galera. É pra não mexer na minha lancha hoje, mas... Já que eu tô dentro do caminhão aqui, eu vou falar pra vocês. Eu andava 14 quilômetros, ó. No estado de chão, só pra ver caminhão, viado. Caramba. E meus 15 anos. Sério? Isso aqui é o meu sonho, cara. Sério mesmo. Então, vamos realizar ele, é. Sério? Olha, eu vou sair num 6 aqui, ó. 6 e meio. Vou sair. Deus abençoe a nossa vida. Eu vou dar um rolê no caminhão do Paulo. Eu tenho certeza que eu vou perder a amizade, mas é pra uma boa causa. Eu vou realizar um sonho. E meu também. Eu nunca andei, viado. Então, nem que bota o cheque. Ah, não, mano. Eu tô com medo agora. Você não desengatou nem a... Meu Deus do céu, fez ar, viado. Não, não. Acho que eu não quero mais. Eu vou sair fora. Deus abençoe esse rolê. Que não dê merda, tá? Por favor. Mano, acho que não vamos mais. É, mano. Mano, mano. Sério. Não vamos mais. Eu não entendo nada, mano. De onde você me olhar? Que engatado. Eu acho que não é melhor... Mano, isso é... Ó, ó, ó. O cara é de cima, velho. Melhor a gente não mexer. Não tá engatando, viado. Mano, não mexe no que a gente não sabe, velho. O que eu fiz é errado aqui. Esse botão não é pra cima? Tem um botão ali? É o botão, mano. Bota pra cima. Bota pra cima. Aí, ó. Caramba, acertei! Não sei. Vou sair, caminhão. Deus abençoe nosso rolê, galera. O que eu tô fazendo aqui não podia tá... Ai, meu Deus amado. Não tá engatado? Não, né? Não. Não sei se tem ar suficiente pra sair. Mano, não entendo nada, velho. Aí, engatou. Engatou? Aham. Eu já vi aquele... Meu Deus do céu. Senhor do céu. Ai, tamo indo, galera. Cilino! Mano, não dá pra enxergar muita coisa, não. Meu Deus do céu, velho. Não enxergo nada, viado. Ai, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus, que medo. Eu não enxergo nada. Olha o carro doido. Olha o carro. E o que eu vou fazer? Toma pra cá, doido. Eu tô no meio da rua, coloco. Tá maluco? Ai, Jesus amado. Ai, Jesus amado. Perdoe eu. Meu Deus do céu. Tudo meus pecados, senhor. Eu não tô fazendo isso, cara. Não, não. Eu tô dirigindo um caminhão, viado. Vai, 300. Vai se disparar aqui. Ai, meu Deus do céu. Deus abençoe o nosso rolê. Sério mesmo. Agora não precisa muito que Deus abençoe o rolê, cara. Mano, só no freio é seco que você sabe. Eu não tô freando, cara. Eu tô soft. Não freio, viado. Tira a mão daí. Freio a área aqui, porra. Eu sei de dirigir caminhão. Você acha que eu não fiz curso? Não, não sei, não. Não fiz, não, viado. Tá maluco? É a primeira vez, senhor. Cala a boca, não me desconcentra, viado. Sério, bota o cinto. Cara, vai pra cá, velho. Cala a boca. Bota o cinto, cara. Que cinto? Não tem cinto aqui, é cama. Ai, que medo, viado. Tô cagado de medo. Eu tenho que botar a segunda, Bob. Não vai ter jeito. Vai, tá que ele faz. Ô, caralho. Tá doido, velho. Nossa, cara. Entrou a mais raga rasgando. Isso aí, segunda? Deus, Deus, sai tudo, cara. Deus, obrigado, senhor. Que o senhor ilumine esse rolê do começo ao fim. Nossa, senhora. Calma. Deixa eu testar o freio, porque ali é um cruzamento. Vai testando o freio. Freio tem, freio tem. Tá precisando devagarinho. Mano do céu. Devagar, velho. Calma, deixa eu fazer o negócio. Calma, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Desliza, mano. Devagar, doido. Vai devagar. Pede pra parar todo mundo aí. Ô, para o trânsito aí. Caralho, velho. Vai, acelera, doido. Tá que ele para. Tá que ele para, velho. Jesus amado. Maluc. Meu, cara, eu tô dirigindo um caminhão, viado. Você não tem noção. Ô, você não tem noção do que eu tô fazendo, cara. Ô, parei o trânsito. Mano, eu tô em choque, mano. Vai da frente que nós palmo por cima. Vai da frente ou volta aberta. É um bom. Olha agora, teu carteiro. Um guia, gente. Deus abençoe a rolê, galera. Vamos fazer um. Mano, ali tem blitz, velho. Que blitz, o quê, cara? Cuidado, velho. Cara, Deus tá abençoando esse rolê, velho. Nossa, galera, é muito pesão de dirigir caminhão, cara. Eu sou muito da hora, velho. Cara, eu tô em choque, sério. Eu tô falando bobagem. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Jogou a carroceria, cara. É muito grande essa porra, velho. Cara, é muito da hora, galera. Vocês não tem noção. Eu tô realizando um sonho aqui, mano. Ai, freio. Ai, freio. Ai, freio. Ai, meu Deus do céu. Freio, Jesus. Tô tentando, velho. Pelo amor de Deus. Pera, 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 pera. Pera. Deixa ela passar, velho. Esse doido... Enfia, enfia, enfia o caminhão. Foda-se. Vai. Pera, mulherzinha. Pera. Pera, mulher. Pera. Vai, tá caindo tudo lá. Eu parei o trânsito. Ai, mano, eu pulo o pneu. Não sei nem dirigir, velho. Mano, não sei que não pulou o pneu. Celere, celere. Mano, eu não vou subir aquela subida lá. Não. Caralho que não, viado. Eu vou comer cagar tudo lá. Nossa, velho. Olha isso, mano. Vamos lá, se não ganhou nenhum. Mano, não pode baixar o ar, tá? Deus o rei. Baixar o ar, nós estamos fodidos. O que acontece se baixar o ar? Se baixar o ar, perde o freio, cara. Eu, Deus do céu. O caminhão fica desgovernado, cara. Amarrado. Viado, vamos voltar pra casa. Eu não sei que vai ter que voltar. Como é que eu vou voltar pra casa? Tem, mano. Vira aqui, ó. Ai, Jesus amado. Deus abençoe. Eu tenho que virar pra algum lugar, caralho. Mano do céu, velho. Eu tô dirigindo um caminhão, velho. Um 112, carreta. Isso aqui é uma carreta, cara. Vem, caralho. É sério. Eu me entendi, velho. É uma carreta, cara. Eu me entendi. Foi feito um caminhão. Eu tô dirigindo uma carreta, cara. Eu nunca acreditei, velho. Eu me entendi. Eu tô realizando meu sonho, na moral, cara. Isso aqui é meu sonho, velho. Mano do céu. Pode pegar a boléia? Não, jamais. Deixa eu pegar a boléia? Tá doido. Tá doido, cara. Sai da frente, motinha. Sai da frente. Ai, meu Deus do céu, galera. Eu não sei, velho. Vira ali, no sinaleiro. Eu não posso virar ali, velho. Tá doido, cara. Ô, viado. Eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Mano, onde você tá indo, velho? Eu vou tentar voltar pra casa. Calma, calma, calma. Que gasolina, viado? Será? Vou dar certo. Vou tentar entrar aqui. Mano, acho que agora eu vou acertar o meu fio. Será? Verdade. É bem fechado aqui. Ai, meu Deus. Vai, vai, tô. Eu botei a placa. Pegou, pegou a placa. Mano do céu. Eu fiz uma coisa. É fucking filhos. Quieto, quieto. Vamos voltar pra casa, velho. É fucking filhos. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, velho. Vira aqui, ó. Calma, viado. Deixa eu dirigir. Não me desconcentra. Sério, velho. Deixa eu me desconcentrar aqui. Fudeu. Galera. Eu tô dirigindo o caminhão. Caraca, moleque. Eu tô dirigindo um carreta, velho. Um carrelão. Cento e dozão, viado. Galera, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Se fosse vocês, eu não tava realizando esse sonho. Nossa, aqui vai ser... Bota a mão, bota a mão, hein. Vê se... É o caminhão. Para, porra. Para, porra. Deixa eu passar a porra. Para, velho. Porra, não tá vendo? Acelera. Olha o caminhão. Olha a moto. Valeu. Valeu. Dale, dale, dale. Olha o caminhão, caralho. Olha o caminhão, porra. Puta merda, os caras não veem que é um caminhão que tá lidando. Pelo do céu. Mano, eu nem sei. Eu posso entrar na cidade. Eu vou lá na Atlante, cara. Eu vou lá na Atlante, cara. Eu tive um caminhão, mano. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Que medo. Aí, tem um outro caminhão. Um outro caminhão. Buzina. Buzina. Não, tem buzina. Sai na cordinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Não tá voltando a buzina. Não, mano. Não tá voltando a buzina. Ai. Fudeu. Pera e volta, viado. Deixa, deixa que ele vai sozinho. Não, volta, cara. Meu Deus. Agora você tá chamando a tensão, velho. Me ajuda a acabar a buzina, caralho. Eu não sei. Eu não sei. Nossa, você tá chamando a tensão. Vai que eu gosto fazer, cara. Vai acabar o ar. Vai acabar o ar, cara. Vamos pra casa, amigo. Vamos pra casa, cara. Meu Deus, você tá passando tudo na polícia. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Ai, que medo. Travou tudo, mano. Meu Deus. A polícia, diabo. Caralho, não tá parando a buzina. Mas, cara, se vira aí, cara. Não tá parando a buzina, mano. A polícia, diabo. Vira aí. Calma, porra. Eu vou pra casa. Mano, a buzina não tá parando. Meu Deus do céu. A polícia é linda. Meu Deus, viado, a polícia não tá parando a buzina, viado. E aí, mano? E aí, mano? Parou a buzina, porra. Vai acabar o ar. Eu vou pra casa. Eu não sei o que fazer, porra. A buzina é ar. Eu não sei, cara. Tá baixando o ar, viado. Eu não sei o que eu faço. Parou a buzina. E agora, porra, vira aí. Quero ver. Fodeu. Nossa senhora, meu irmão. Meu Deus, pega o meu filho. Vai com o pé. Meu Deus, nós só vamos parar uma buzina. Agora, mano. Link, volta e cheque. Mano, porra que você fez isso, cara? Link, volta e cheque, cara. Que ideia de desligo, mano. Cara, não tá voltando. Para de puxar ali, velho. Não tá voltando, viado. Como é que desliga a buzina, porra? Eu não sei. Tem que apertar o botão. Filho da puta. É tão fudido. Meu Deus, que barulho era. Ninguém tá entendendo nada. É bom que você buzina só uma vez. Vai, celere. Foda-se. Celere. Vê o cheiro de embreagem queimada. Para, mano, para, porra. Para que é caminhão. Para que é caminhão, porra. Caralho, eu não ia respeitar nada. Mano, eu falei de bota puxada, velho. Ah, é? Tá com as dicas? Tá cheirando? Não sei. Tá cheirando coisa queimada? Vai! Celere! Ai, desiste. Mano, velho. Tá disparado. Você está louvada, doido. Eu vou embora, caralho. Vamos dar fuga. Eu quero ir pra casa, velho. Vamos dar fuga. Eu vou deixar o caminhão. Eu vou sair correndo. Eu, turma, tá em choque, velho. Meu Deus, ele vai ficar doido, Jonathan. Ele vai ficar doido com você. Ah, não passou. Vai virar, não vai virar. Deixa eu ver. Cadê. Vai, vai que vai. Vai. Nossa, tirou uma fina, viado. Não, tô ligado. Meu Deus do céu. Mano, vamos sair fora. Sai fora. Sai fora. Sai vazado, sai vazado, Bob. Sai vazado. Ah, eu não sei como é que é. Calma, viado. Sai vazado, Bob. Vai, porra. Calma. Vamos vazar, vamos vazar. Vem, Bob. Vem, Bob. Calma. Filho da puta, cara. Vem, Bob. Pula. Ai, meu Deus. Você fica tipo olhando. Procadão. Pera aqui. Pera aqui. Filho da puta, viado. Filho da puta, mano. Eu vou te passar mal. Desgraçado, velho. Ô, Bob. Por que fez eu fazer isso, cara? Eu vou ser que perdiado. Vai se fuder, mano. Ô, não vou mais sair com você, velho.